Eu sou o repórter, fala sério, alô dona de casa, nesse momento aqui eu estou com o comandante do Corpo Bombeiro da Bahia, aqui em Jacobina. Teve um pouco de estante de uma coletiva junto com o prefeito municipal de Jacobina. Cheguei um pouco atrasado, mas ele estava no espaço, a gente bateu um papo nesse momento, ele estava fazendo um lanche aqui ao lado da prefeitura. Como é que está o senhor, tudo bem? Tudo bem. Bom, essa reunião hoje aqui com o prefeito de Jacobina abordaram o que mais ou menos, por favor? Com relação às fórmulas que aconteceram nos últimos dias no município, e o Corpo Bombeiro veio aqui para fazer uma avaliação da situação atual, por ordem do nosso governador do estado, para a gente poder tomar as providentes aí dentro da área, caso necessite de apoio da instituição e do governo do estado. Qual foi a avaliação que o senhor fez? O Rio já voltou ao normal, tampouco que o senhor, mas já voltou ao normal. A cidade está estabilizada. Agora, apoiar aqueles que perderam sua casa e fazer os serviços necessários para prevenir outras ocorrentes institucionais. Bom, a gente vê, é uma cidade na faixa, na média de 95 mil habitantes, uma cidade que fica entre, deixa eu ver, 3, 4 serras. E a gente sabe que toda chuva na cabeceira, 10% da cidade, Rio Tapicuru, Rio do Ouro se encontra, são os rios que recebem mais água que aí de toda a região. E a gente vê que o rio pegou bastante água, mas a água desceu, ela não ficou parada, né, no local. Exatamente foi isso que ocorreu. Depois de 3, 4 horas, a água voltou a descer normalmente, mas na passagem dela causou problemas. Exatamente isso que a gente quer ver, de que forma pode evitar futuramente esses problemas, caso a quantidade de água volte a cair no município. Comandante, a gente sabe que há uma barragem na cabeceira, lá em cima. Eu não sei se o senhor já esteve olhando como é que está a vazão, como é que está a situação dessa barragem. Sob controle, quem controla isso é a defesa civil do estado e a defesa civil municipal. No momento a barragem está sob controle. Como é que está a defesa civil aqui em Jacobina? Estão equipados, já estão preparados, junto com o corpo bombeiro, se de fato acontecer? Uma parceria muito boa com o corpo bombeiro, na menina que está à frente, que é muito responsável, muito profissional, e sempre apoiando o seu corpo bombeiro, e tendo o apoio do corpo bombeiro, caso o município de exercícios. Comandante, se precisar de uma emergência, assim, porque a gente já deu para o clima, está para a chuva, se precisar de uma emergência, o corpo bombeiro está preparado com quantos homens, quantos carros para dar esse suporte? A gente tem uma guardição hoje aqui, mas caso necessite, imediatamente deslocaremos de Juazeiro, de Salvador, de Ferreira e de Santana, das regiões mais próximas, para poder dar apoio à comunidade. Mas temos um efetivo aqui, sim, que está pronto para dar a primeira resposta. Comandante, deu para visualizar, eu como sou repórter de rua, e prestei atenção, fiquei um pouco fora quando se estava fazendo uma emergência, mais ou menos, o que, um mês atrás, e eu vi que o local do corpo bombeiro está instalado, fica no centro, assim, de feira livre, onde tem a feira do produtor, muitos caminhões estacionados, ali não pode causar um engarrafamento na hora da emergência para sair, comandante? Não, porque existe, inclusive, um projeto de mudança da feira dali, e eu acho que já está aí a execução. Então, esse problema não atrapalha o serviço bombeiro, não, porque as pessoas respeitam muito a viatura de bombeiros, principalmente quando estão com o girafleto desligado. Ok, mais alguma coisa acrescentar para a gente? A população dizia que o bombeiro está aqui pronta para cima. Muito obrigado, eu retorno aí nos estúdios.